Fala queridos alunos, tudo bem? É, eu voltei E dei férias forçadas, precisava, porque quase 300 vídeos e também muita coisa de trabalho Tive que dar uma parada um pouco para poder recarregar as energias e agora estou de volta No nosso segunda-feira, dia de tático Hoje a gente termina a revisão do tático nível 3 Grande revisão, né? 22 partes dessa revisão Mas hoje eu trago 3 exemplos para a gente finalizar de vez Jogam as brancas, encontrem um plano vencedor de 5 a 10 minutos Pausa o vídeo e pensa Você deve ter desfausado o vídeo Cara, parabéns se você viu o lance como o cavalo captura É 5, ele é o único Ah, Fábio, mas o bispo vai capturar sua dama Ótimo, porque agora bispo na casa é B5, cheque Ah, mas ele protege com C6, maravilha D captura C6 Ele vai jogar A6, Fábio Maravilha, C7 Cheque, descoberto E ao capturar seu bispo A captura B5 Vamos fazer C captura D8 Promovendo a dama Rei captura sua dama de promoção E você dá um duplex Estou 10 passos à sua frente Estou jogando meu jogo sozinho o tempo todo Nele Com o cavalo na casa F7 E aí ele vai ter que chorar Bom, se vai ganhar um não, são outros 500 Mas que melhorou a posição, melhorou muito Para as brancas, né Tá A terra arrasada para as negras Mas, vamos para outra parte Até adianta aí, né Nossa, essa posição, se eu não me engano É isso aqui, ó Jogam as negras 5 a 10 minutos Pausa o vídeo e pensa Posição curiosa Questionável Nós vamos conversar sobre ela 5 a 10 minutos Pausa o vídeo e pensa Você deve ter se falsado o vídeo Cara, parabéns Se você fez o lance como Torre captura C3 Ele é muito forte na posição e único Mas a resposta das brancas Nesse caso, deveria ser Bispo captura B7 E o jogo continuaria como Torre captura G3 Torre na casa C1 Torre de A na casa C1 Bispo agora na casa E3 Para proteger a casa D2 Para a entrada da torre Então, torre na casa C2 Muito, muito compreensível isso Bispo captura F4 Bispo C1 Bispo captura E5 Bispo na casa B2 Bispo na casa B8 Mantendo toda a tensão na casa H2, né Bispo captura G7 Rei captura G7 Dama na casa E1 E torre de D na casa D3 E torre de D na casa D3 Então, assim As negras são melhores nessa posição Se vão ganhar ou não, são outros 500 Mas estão deixando as brancas aquadas Essa seria a melhor resposta das brancas Mas quando acontece a captura em C3 O jogo continuou Se for um jogo de Rubenstein em 1907 Ele estava de Negras O jogo continuou com Peão captura Dama Seria até o mais natural, né? Porque a Dama está sendo ameaçada Então, o Rubenstein achou com Torre D2 Sacrificando novamente mais uma peça Dama captura Então, vem um bispo na casa Captura E4 E agora Olha os dois bispos apontando para o rei branco Complicado, né? Dê uma volta para proteger esse cheque Porque é o único lance E torre na casa H3 E agora tem mate 1 Mate 2 Mate 3 Dependendo da resposta das brancas Então, assim Ficou uma situação bem complexa Sugiro você pausar o vídeo nessa situação Montar E tentar achar As respostas das brancas E as suas Redes de mate Que vão proporcionar para você Sem 1 Sem 2 Sem 3 Mas garanto Tem Já analisei E fiz Mas vou deixar esses exercícios para vocês Porque eu tenho um último exemplo para vocês Esse é clássico E Vem de uma partida Se não me engano Meu Deus Minha senhora Burro, burro, burro Sou o maior burro Já apareceu nessa história Minha senhora É de Steins E foi assim Cara, eu tenho que pegar o livro para ver Porque foi É lindo Eu tenho que ler Da onde que veio Steins vs. Von Bar Delemben É o que? Em 1895 Essa partida Protagonizada por ele O cara levantou do salão Vou até botar na parte Onde fala sobre isso Porque é muito bacana E eu já tinha falado sobre isso Em aulas particulares Eu dei A origem dessa partida E até onde esse ponto que chegou Meu professor também Em um dado treinamento Que a gente fez para o classe B Ele colocou isso também E foi muito bacana Jogam as brancas De 10 a 20 minutos Pausa o vídeo e pensa Porque é grande a sequência E você tem que entender a lógica Dessa posição De 10 a 20 minutos Pausa o vídeo e pensa Essa ideia é de se pausar do vídeo Cara, parabéns se você viu Torre na casa Capturando o E7 Ele é o único Não cometa o erro De capturar de Dama Porque se isso acontecer Torre captura Torre Em C8 Torre captura Torre Dama captura Torre Ao voltar a Dama Nós temos Dama captura Dama Voltou a Dama Protegendo Rei captura Dama E cavalo captura Agora sim Simplificou a posição E as brancas Tecnicamente estão ganhas Porque Esse cavalo vai Atrapalhar muito A posição das negras Só tem peão Né E esse cavalo Vai continuar Assaltando Dando duplos Garfos Enfim E nós temos aí Cinco peões Contra cinco peões Três ilhas Contra duas O rei não consegue sustentar As três ilhas Uma vai ficar sofrendo Ataque do cavalo E temos esse rei branco Que pode parar No centro Para atacar A única ilha De peão central Entendi Então tem muita coisa Ainda para as brancas Mas A questão não foi essa Certo A questão de depois De torre S7 O adversário De Steins Jogou na casa F8 E ele continua Jogando torre Na casa F7 Cara Não pode capturar Porque se captura Dá totalmente Problema De novo Então o rei Foi para a casa G8 Torre na casa G7 Rei não pode capturar Porque perde dama Então agora Torre na casa Rei na casa H8 Torre na casa H8 E nesse momento Está até escrito aqui Nesse momento Quer ver? Nesse momento Von Bar Bar de Leme Compreendeu Que tinha perdido E enfurecido Deixou o salão Torneio Como não voltou Perdeu o direito De continuar a partida Então o Steins Mostrou Aos espectadores A sequência Desse final Tá E nesse momento Eu peço Que vocês pausam o vídeo Já que vocês não viram Até aí E entendam a sequência De Steins De 10 a 20 minutos Como que seria Essa sequência Porque tecnicamente Eu queria ter que vir Para a casa G8 Como seria Essa sequência De 10 a 20 minutos Pausa o vídeo E pensa Você deve ter se pausado O vídeo Cara Parabéns Se você viu Porque torre Na casa G7 Ele é único O rei Vai fugir Para a casa H8 Então dama H4 Cheque Bom Rei captura Torre Em G7 Em G7 Dama na casa D6 D6 Cheque mate Eu gostei De falar desse livro De 10 a 20 minutos De 10 a 20 minutos Bom O link da minha Inscrição Tem o Instagram Tem o Instagram Da Canetaria da Pan Nossa parceira Do canal Cara É Bateria de papelaria Personalizada No Brasil Todo Cara Eu vou trazer aqui Sempre meus clássicos Homem de ferro O meu Superman Ah E também Tem aqui Essa caneta Tote Maravilhosa E também Suporte De celular Que tem me ajudado Bastante Estilo Bonito Obrigado Caracteria da Pan Nós temos O xadrez Vocelle Ele também É nosso parceiro Do canal Ele Vende materiais De xadrez Ótima qualidade Para o Brasil inteiro E com preço Muito bacana Vale a pena Conferir Bom Tem no link Da descrição O Instagram Da Federação do Estado Do Rio de Janeiro Do xadrez A Fecherge Cara É Ótima federação E Do qual Eu participo Sou coordenador escolar Norte Fluminense Então Dá uma olhadinha Lá tem um conteúdo Muito bacana De xadrez Você não vai se arrepender É Tem também O Instagram Da Confederação Brasileira De xadrez É Do qual Eu também Virei agora Professor Formador de professores Da Confederação Brasileira De xadrez Na moradia Lá sem compromisso Bom Também tem o site Chez.com Chez tempo Ótimos Para que a gente Possa Treinar Praticar tático Jogar Isso é muito bacana E É Bom Do mais a mais Uma ótima semana Para vocês Início de mês Setembro Começando a chegar Na reta final do ano O que você fez Até agora Então Dá tempo ainda De mudar Dá tempo de crescer Pensa nisso Um grande abraço A todos Adorei voltar Rir Até o próximo vídeo Tchau